Fala galera, boas de cubo. E aí, tranquilo? Nesse vídeo estarei fazendo um review desses dois quebra-cabeças que me foram mandados pela loja parceira Magic Cube Mall. São dois cubos da mesma marca, um 2x2 e um cubo 3x3 da marca Cyclone Boys. Esse aqui é o 2x2 FaZe e esse aqui é o 3x3 FaZe Magnetico. É, e aqui diz inclusive, ó, Competition Quality. Será? Vamos analisar, vamos ver a qualidade dele, se é um cubo digno de competição, digno de uma boa qualidade. Vamos abrir aqui, vamos lá. Nossa, ele tá bem melado. Caramba, lubrificaram bastante ele. Nossa. Vamos ao giro dele. Nossa, ele é muito, muito leve. Gente, o que fizeram aqui? Cara, é um Cyclone Boys com giro absurdamente leve e, ao meu ver, rápido. O cubo Cyclone Boys com giro absurdamente rápido. Gente, que não é característica da Cyclone Boys. Rapaz. Vou mostrar a vocês as cores, né, que são clássicas da Cyclone Boys, aquelas cores fortes e fluorescentes. Aqui o logo da Cyclone Boys. Quando você gira, ele faz um barulho semelhante aos cubes, como se fosse um clique. Olha lá. Tic. Ele fez tipo isso, ó. Ó. Eu acredito que seja por causa, claro, dos ímãs, o sistema magnético dele. Vamos lá, mexer mais um pouquinho nele. Gente, que isso, rapaz. Cheguei até a me perder aqui um pouquinho. Caramba. Cara, gostei. Gostei, gostei. Sério, gente. Muito rápido aqui. Apesar de que, assim, eu não sou o sub-10, eu não sou rápido. Então, não é um cubo assim que eu me acostumaria com facilidade devido a ser rápido. E eu não sou o sub-10, eu não tenho uma velocidade já natural pra acompanhar. Entendeu? Mas, claro, o sistema magnético ajuda muito na estabilidade aqui nas faces, durante o giro. Ó. Tá vendo? Fica alinhadinho, ó. Legal, né? Vou mostrar pra vocês já aqui as peças dele, já, já, pra vocês verem se dá pra ver também os ímãs atuando. É meu primeiro 3x3 magnético, sinceramente. Então, não entendo muito ainda. 2x2 eu já tenho, que é o Rochia. Legal. Legal. Nossa, Sacrony Boys, parabéns. Fez um cubo muito bom aí pra competição. Sério? É leve, tá, gente? Ó, o giro dele, parece que ele tá muito frouxo, mas não. A tensão dele, ao meu ver, tá boa. E o giro dele, ó, é muito levinho. Nossa. Algo muito leve. Vamos lá. Peso e medidas do puzzle. Vamos dar uma olhada? Ele pesa 90 gramas. Bom, aqui no paquímetro eu vejo 55, 56,5, quase 57 milímetros a medida dele. Mostrar a vocês as peças dele. Vamos conhecer? Será que eu consigo desmontar com facilidade? Até que consegui. Legal. Vamos lá. Aqui, não preciso mostrar o resto, né? Tudo a vocês. Olha, é bem... Caramba! É um design muito diferente, sinceramente. Olha. A peça... Mostrar aqui a vocês, por enquanto, só a peça de meio. Vejam só. Cheio de cortes aqui, né? A peça tem uma aba aqui. Torpedo já integrado, claro. Aqui, ó. Todo um desenho a peça tem. Bem diferente. E aqui, a peça de canto. Meio oca. Como podemos observar. Aqui, vazada por aqui, vazada por aqui. Bem diferente também, né? Ok? Uma aba bem grande aqui. Vamos abrir a peça. Quero ver como ela é por dentro. Será que eu consigo abrir? Pra ver os imãs? Vamos lá. Pronto, pessoal. Vejam só. A peça de meio aqui é aberta. Vejam como é que funcionam aqui os imãs. Onde é que eles ficam? Aqui, ó. Na lateral da peça tem tipo um compartimento. Onde o imã entra certinho. E aí fica um imã desse lado. E um imã aqui do outro lado. Fechar aqui, ó. Legal. Parece, né? Como podemos observar ali, que o imã não é colado. Não usa cola quente nele. Ele é puramente encaixado. Bom, pelo menos o que parece, né? Aqui na peça de canto eu tentei desmontar ela, mas eu achei melhor não desmontá-la, sinceramente. Porque eu não consegui por todos os lados. Mas se abrir aqui um pouquinho, o imã fica ali, ó. Tá vendo aqui, ó? O imã. Fica nesses posicionamentos aqui. Tá legal? Então as peças de canto, claro, também possuem imãs. Legal. Legal. Vamos aqui remontar o cubo e irmos pra solvibilidade dele. Vamos resolvê-lo. Então vamos lá. Já remontado aqui. Agora aqui, cronômetro já ligado. Posicionar ele aqui mais pra trás. E vamos lá embaralhar e resolver o Cyclone Boys Feiju Magnético. Então vamos lá. Já aqui embaralhado. Vamos lá fazer uma análise aqui. Pra ver como é que eu vou começar. Ok. Ok. Vamos lá. Um, dois, três e... Começou. Legal. Gostei. 23.634. Vamos lá. De novo. Gostei. Podia ter sido melhor ali. Ok. Vamos lá. Já embaralhado de novo. Então vamos lá. Deixa eu ver. Ok. Um, dois, três e... Começou. Uhum. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Errei. Errei aqui, hein. Errei. Ih. Escorregando aqui um pouquinho. Ok. Foi horrível essa solve aqui, hein. Nossa senhora. Isso aqui eu quero esquecer. 36, 7, 8, 9. Caramba. Essa foi bem ruim. Mas vamos lá. Embaralhar de novo. Ok. Embaralhado aí. Vamos lá. Beleza. Beleza. Então vamos lá. Um, dois, três e... Começou. Ok. Uhum. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ih, rapaz. Parou. 25, 189. Vamos pra última. Vamos pra última. Ok. Embaralhado. Vamos lá. Beleza. Um, dois, três e... Começou. Cadê? 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 Ih, demole aqui, hein. Ah, papai. Tô precisando treinar mesmo. Trinta e seis, quinhentos e treze. É isso aí, pessoal. É isso aí. Mostrar pra vocês algo que eu não mostrei nele, né, gente? Corta-quinas. Esse cara tem bom corta-quinas? Olha só o dono mole. Vamos logo passar de quarenta e cinco. Cortou fácil, hein? Aqui, ó. Cortou. Cortou. Aqui quase meia peça. Não, aí não. Um pouquinho menos. Cortou. Tem ótimo corta-quinas, hein, gente? Sério mesmo. Ele tem um corta-quinas aqui digno de cubos top de linha e speed. Reverso. Bom. Meia pecinha aqui. Um pouquinho passou. Rapaz. Caramba, corta bem, hein? Ó. Aqui já não. Volta um pouquinho e ele vai, ó. Legal, né? Parabéns aí a Cyclone Boys. Ótimo cubo 3x3 aí, ó. Muito bom. Muito bom. Eu gostei bastante. Embora meus tempos não tenham sido lá, essas coisas, eu já não sou muito rápido e também eu tô resolvendo aqui por trás da câmera não é a mesma coisa. Beleza? Parabéns aí a Cyclone Boys. Mas não acabou o vídeo. Vamos ver agora o outro cubo. Então vamos lá. O 2x2 Fizzy Cyclone Boys. Vamos ver o quebra-cabeça. Eis o quebra-cabeça, pessoal. Aqui o 2x2. Vamos girar. Primeiros giros. Bom. Ele tem um feeling. Lembra bastante os cubos 2x2 da Moiu. O feeling desse aqui é, ao meu ver, bem seco. Você sente e escuta, é claro, as peças aqui passando, arranjando umas pelas outras. Os adesivos. Agora, não sei se vocês vão perceber isso. Ele não é adesivado. Ok? As peças são pintadas. É um tipo de tinta. Pronto. Aqui, ó. Mostrar a vocês. Estilo esse mesmo Cyclone Boys aqui. Aquele Cyclone Boys mini. Se eu não me engano, de 40 milímetros, né? 4 centímetros. Não são adesivadas as peças aqui. Elas são pintadas. E aí, fizeram isso aqui com esse 2x2 também. Aí, se você quiser adesivar, colar adesivos aqui por cima, fica a seu critério. Pois, ao meu ver, eu acredito que com o tempo essa tinta aqui vai acabar saindo. Corta-quinas. Esse 2x2 tem um bom corta-quinas. Vamos ver aqui. Bom. Parece bom. 45. 45 graus até 45 ele corta. E se eu forço um pouquinho mais, ele corta. Passei até um pouquinho. Tá cortando. Agora aqui já é muito bom. Mostrar aqui a vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar no máximo de zoom. Pronto. Desse jeito. Aqui forçando não foi. Aqui menos vai. Ok? 45 aqui. Acredito que ele corta sim. Todas as faces aqui com tranquilidade. As cores, né? Da tinta dele. Não parece ser tão fluorescente como tradicionalmente são as cores dos cubos da Cyclone Boys. Vermelho aqui é um vermelho. Todas são foscas, né? Você vê um vermelho aqui mais escuro, na minha opinião. Laranja também. Esse aqui, eu acredito que é o estilo da tinta. Aí não fica tão fluorescente. Peso e medidas do puzzle. Vamos ver? Vamos lá. Ele pesa. setenta e seis gramas. E ele mede cinco centímetros, né? Cinquenta milímetros. Tamanho padrão de um cubo dois por dois. É isso, né, pessoal? Vamos agora para a solvibilidade. Fazer algumas solves aqui. E conferir como que é o resolvendo esse cubo dois por dois. Então vamos lá. Aqui já posicionado o cronômetro e ligado e zerado. Vamos agora embaralhar o cubo dois por dois. Ok. Acho que já está aí suficientemente embaralhado. Vamos lá iniciar a solve dele. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Fazer uma análise. Ok. Ok. Beleza. Então vamos lá. Um, dois, três e... Vamos lá. Aham. Ok. Até mosquê ali um pouquinho no final. Nove segundos. Sete, dois, sete. De novo. Ok. Acho que já está aí suficientemente embaralhado. Bom, vamos fazer uma análise aqui. Beleza. Um, dois, três e... Começou. Um, dois, três e... Bom, oito segundos. Nove, três, três. De novo. Vamos lá. Hum, analisando, analisando, analisando. Beleza. Ok. Ok. Então vamos lá. Um, dois, três e... Começou. Um, dois, três e... Deixa eu ver aqui. Ih, dei mole. Dei mole ali. Mosquei. Onze segundos. Nove, três, quatro. Vamos para a última. Ok. Já embaralhado. Vamos lá. Um. Beleza. Um, dois, três e... Começou. Um. Ih, rapaz. Nove segundos. Dorme a dois. Então é isso aí, pessoal. Ok? Gostei bastante dos cubos. Especialmente desse 3x3 aqui. Me surpreendeu. Sinceridade aí a vocês. Não esperava que fosse um 3x3 tão bom. Ah, mas Thiago, seus tempos não foram bons. Não, assim. Eu não sou um cara muito rápido. Quem conhece já sabe disso. E também estava numa posição muito boa aqui para eu resolver os cubos. Mas gostei bastante. Ele tem um feeling, né? Eu não comentei do feeling desse cubo aqui. É... Não é aquele feeling puramente seco que você sente as peças rangindo. Isso aqui é resultado desse barulhinho do posicionamento magnético. Ele é bem solto, tá? Para quem gosta aí de um cubo estilo mais solto, assim, um giro muito... De tão solto que você acha o giro muito suave, esse aqui é uma boa opção. E assim, custa nem 7 dólares, tá? Eu gostei. Achei muito bom esse Cyclone Boys aqui. 2x2 aqui também gostei. Mas o 3x3, como eu já comentei, me chamou mais atenção. É claro, também isso vale para qualquer um dos dois. Se eu alterar a regulagem de fábrica, de repente eu posso obter o melhor desempenho do puzzle. Também tem isso. Ok, é isso. Cyclone Boys aí, ao meu ver, surpreendendo. Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Ficou interessado em comprá-los? Vende na loja Magic Cube Mall. Link aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Cubo Vício, se inscreva. Clique aí na bolinha vermelha que já já vai aparecer aqui. E depois que se inscrever, ative o sininho para receber as notificações assim que eu postar novos vídeos. E confira os muitos outros vídeos que já tem aqui no canal. Deixe seu like, pessoal. É rápido, simples, fácil. Não paga nada. Basta clicar no botãozinho aqui embaixo da mãozinha do positivo que você fortalece bastante aí o canal. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz. E até o próximo vídeo. Valeu, galera.